E aí, tudo bom? Já aconteceu de você ter um trabalho em grupo pra fazer e cada um tem que ficar responsável por determinadas atividades e a pessoa não entrega porque ela não sabe pelo que ela ficou responsável exatamente, ou até mesmo você não sabe por que você ficou responsável e pelo que. Enfim, fica tudo desorganizado? Então, tem uma plataforma online gratuita que você pode utilizar, é uma boa ferramenta pra você utilizar com a sua equipe, pra você estipular prazo e deixar tudo organizadinho, tarefa por tarefa. Quem que precisa fazer e o que que precisa fazer? Se chama Trello e eu vou explicar como é que você se cadastra, tá? Basta ter um Gmail e é muito tranquilo. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Fernando, seja muito bem-vindo ao Cafemática e o Trello é esse site aqui. Ele permite que a gente trabalhe com colaboração, tá? A gente vai simplesmente aqui clicar em fazer login na parte superior e você já tem um Gmail, tá? É só você clicar em continuar com o Google. Se você não tem Gmail, dá uma acessada aí no link que tá aparecendo na parte superior do vídeo que eu ensino, beleza? E aí você vai digitar o seu e-mail e a senha do seu e-mail, né? Você vai entrar com o login do seu e-mail aí. Beleza, demorou pra chegar a mensagem, mas chegou aqui a confirmação. E aí ele vai te perguntando as coisas e você pode simplesmente ir respondendo. Eu vou colocar aqui um evento pro qual eu fui convidado a participar como consultor, não sei se é isso. Cliquei aqui no próximo e aí a gente pode colocar colunas ali, coisas pra fazer, em andamento e concluído. Eu posso deixar esses nomes se eu quiser, simplesmente clicar aqui no botãozinho pra ir pro próximo. E aí você pode adicionar, né? Algumas coisas a se fazer pra semana da matemática. O que a gente precisa fazer? Organizar o site, estruturar os convites, fazer a arte. E aí temos os detalhes, né? Se organizar o site, precisa fazer o que pra organizar o site? Precisa saber uma lista de convidados, por exemplo, né? Que vão participar da semana da matemática. E a gente vai continuar criando aqui, tá? Já passou a parte do tutorial, a gente pode continuar criando. Então aqui, organizar o site é uma das coisas pra se fazer. A gente clicando aqui nesse pincelzinho, a gente tem mais informações e a gente pode colocar quem que é o membro que vai ficar responsável pela organização do site, tá? A gente pode editar essa etiqueta, colocar em outra cor, por exemplo. É algo urgente organizar o site. Posso deixar aqui e eu posso dizer que essa etiqueta é, por exemplo, pra coisas urgentes. Tá salvo. Então quando ficar aqui em cima, ó. Salvar. Salvei aqui. Então quando a gente fica aqui em cima, ó. Vai aparecer urgente escrito. E aí você vai se organizar da forma que achar melhor aí. Você pode alterar membros responsáveis por isso. Por exemplo, ó. Eu vou me marcar como membro responsável por organizar o site. Então já tem um responsável pra fazer isso. E a gente se tivesse uma equipe maior aqui, poderia colocar outros membros também pra fazer parte disso, tá? Clico aqui em salvar. A gente pode mover essa tarefa. Vamos supor que já tá pronto o site. A gente pode mover pra concluído, por exemplo. Ou mover pras atividades que estão em andamento. A gente pode alterar a data de entrega, arquivar. É tudo bastante intuitivo, tá? Se a gente clicar aqui em cima, você tem como adicionar cartões. Você tem como copiar essa lista inteira de coisas pra fazer aqui. Pode ordenar, enfim. Tem várias coisas que você pode fazer. Isso aqui você vai fazer com a lista toda, tá? Essa lista aqui que está na vertical. E você pode ir incluindo outros cartões. Vamos supor que tem mais uma coisa pra fazer que surgiu. Você clica aqui embaixo, ó. Adicionar outro cartão. E aí você vai dizer que coisa que é essa. Preparar as lives, por exemplo. Aí a gente clica aqui em editar. E pode editar, etc. E fazer tudo que a gente tava fazendo nos outros também, tá? E aí a parte legal é que a gente pode vir aqui pra editar, né? Ou a gente pode simplesmente arrastar. De tão intuitivo que é, ó. Vamos supor que os convites já estão estruturados. Arrasta pra cá. Já tá em andamento. Ou já concluiu. Arrasta pra cá. A gente pode convidar outras pessoas pra participarem também, tá? Se eu clicar aqui em convidar e criar time. O que que vai acontecer? Você vai dar o nome pro seu time. Escolher do que que se trata o assunto. Por exemplo, educação. Universidade de Hogwarts. Eu podia deixar assim, né? Universidade de Hogwarts. Vou deixar assim. Criar time. Vamos lá! E aí a gente pode adicionar ao time do Trello as pessoas que a gente deseja ali. E você vai convidar por forma de e-mail. Ou você escreve o e-mail e envia o convite. Ou você cria um link, né? Por exemplo, vamos supor que você conversa no WhatsApp. Que essa galera cria o link e manda o link lá no WhatsApp. E eles podem entrar por meio desse link. Ou você vai adicionando endereço por endereço aí. E clica em enviar convite, tá? Você pode ir fazendo assim também. Então o evento que está sendo organizado é a Semana da Matemática. Aqui estão as coisas pra fazer. O que está em andamento e o que já foi concluído. E essa aqui é a parte básica, tá? E tem a parte um pouco mais avançada aqui. Que é, por exemplo, a gente pode mudar as cores. Você pode colocar plano de fundo aqui. Se você quiser. Você pode vir aqui. Vou clicar em voltar. Fotos. Vou escolher essa daqui, por exemplo. Aí fica isso de plano de fundo. E além de editar isso. Você pode editar isso daqui pra ficar mais completo. Quando você clica diretamente no card ali. Essa é a parte mais legal de todas. Você pode deixar o mais completo possível aqui. Aqui tem uma descrição mais completa de como é que se faz. Então você vai organizar um site. E aí o que significa organizar o site? Você pode colocar a descrição disso. Observar o que existe pra fazer e separar por categorias. Por exemplo, essa vai ser a minha descrição. Posso deixar salvo aqui essa descrição. E aí tem a checklist. O que precisa pra esse site, né? Tá amarradinho. Quais são os convidados que vão participar? Você pode clicar em mais um item aqui. E colocar trabalhos. Quais trabalhos foram enviados? Se a gente estivesse na versão paga. Você poderia também colocar nessa parte de trabalhos aqui. Um prazo. Uma data. E poderia colocar um responsável especificamente pra aquela atividade, tá? Aqui eu estou como responsável por organizar o site. Mas você poderia colocar aqui. Eu poderia colocar assim. Quem que vai ver essa parte dos convidados? Quem que vai ver essa parte dos trabalhos? Poderia colocar aqui dentro da checklist os responsáveis por cada um desses itens aqui, tá? E aqui a gente pode criar capa também. Enfim, eu acho que essa parte talvez não seja muito interessante, né? Pra ficar explorando. Porque são detalhes. São coisas só pra estética ali. Mas se você acha interessante, saiba que existe essa opção aí. E aqui do lado direito, sim, tem como você colocar a data de entrega, tá? Eu posso clicar aqui em data de entrega. Tipo, o site tem que estar pronto até quando? Tem que estar pronto até o dia 31 de julho. Então eu marco aqui. Dia 31 de julho às 18 horas. É compromisso. Meu, no caso, né? Da pessoa que está marcada aqui. Ou dos membros que estão marcados aqui. Ter esse site pronto. Clico aqui em salvar. Então tem uma data de entrega, tá? Ele não pode ser entregue mais tarde. Não deve ser entregue mais tarde pra que se mantenha essa ordem aí. E é isso, tá? Tem como você alterar esses membros depois. Adicionar mais. E é basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha ajudado. E se você tiver dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Um abração e até mais. Falou. Tchau.